Toda vez que eu viajava Vendo a estrada de ouro pinto De onde eu avistava a figura de um menino Que morria pra cordeira, depois vinha repetindo Toque perante seu moço, tenta ir ligar o fim Quando a bolha tava passada e a bolha ia baixando Eu jogava uma mulher que ele saia pulando Obrigado, põe a bem, que Deus vale acompanhando Pra que ele sentando agora, meu Deus, te adorando Nos caminhos dessa vida muito espinha eu encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu se espelho Vendo a porteira fechada, o meu corpo apareceu A ver do meu cavalo, um canchinho no meio a chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Vou ler a ver no meio tarde, vejo a luz no estradão Quem matou meu filho e morreu sem coração Lá para as portas de ouvido, levantando o gado selvagem Quando eu passo na bandeira, até vejo a sua imagem O seu frágil tão triste, mas parece uma mensagem Daquele gosto de querer resistir E boa tarde, a coincidência do céu Tudo bem salto, não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu cavalo estore, eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, perante eu não vou mais Salve, pausa!